Vamos bater um papinho sobre exames das pregas vocais? Tirando um pouquinho das dúvidas que sempre vocês têm sobre o exame pelo nariz e o exame pela boca. Muitas pessoas têm medo de fazer o exame pela boca, acham que vão ficar enjoados ou vão vomitar, perguntam se existe a possibilidade de fazer o exame pelo nariz. Qual a diferença entre esses exames? Os exames das pregas vocais, eles têm indicações também. No caso de se você tem muita náusea, você já tentou fazer o exame pela boca e você não conseguiu, aí a gente tenta sim pelo nariz. Aqui no meu consultório, eu costumo sempre tentar pela boca no início, porque a imagem é muito melhor. A gente chama de a imagem do telescópio, que é o que a gente utiliza para fazer o exame pela boca. Se você tem alguma dúvida sobre como é feito esse exame, se você acha que é uma endoscopia, que precisa de sedação ou alguma coisa do tipo, eu vou te convidar para ver o vídeo que tem no meu canal do YouTube, Medicina da Voz, vídeo laringoscopia fiz em mim. Então você pode ver como é, como é o equipamento e como é simples. E que nem todas as pessoas, assim, 90% conseguem fazer pela boca. É um exame bem tranquilo, eu acho que você não tem que ficar com medo. Então se você não conseguiu fazer pela boca, então no meu consultório eu vou tentar fazer sempre pela boca e depois se você não conseguir pelo nariz. Muitas pessoas que sentem incômodo para fazer pela boca não sentem pelo nariz, é incrível que elas conseguem fazer muito bem pelo nariz. E tem muitas pessoas que têm incômodo também pelo nariz e acham, a maior parte das pessoas preferem pela boca. Pela boca sempre é muito melhor que pelo nariz, mas no caso de não conseguir fazer, a gente faz pelo nariz. E essas pessoas acham que elas têm tanta dificuldade pela boca que pelo nariz elas não têm. É incrível isso, mas isso é muito comum aí no consultório. O importante é você fazer. Eu prefiro sempre pela boca porque a imagem é muito melhor. A imagem do telescópio, que a gente chama da videolaringa com estroboscopia, é uma qualidade... No meu consultório, por exemplo, eu utilizo imagens em 4K, são de altíssima resolução, eu consigo ver bastante detalhes. Depois eu coloco no meu iMac e no meu iMac eu consigo parar, eu consigo botar em câmera lenta, eu consigo ver fenda, eu consigo ver tudo que muitas vezes é difícil no exame tradicional. Então, eu sempre prefiro pela boca. Pelo nariz tem algumas vantagens, no caso de eu querer testar alguns ajustes. Nesse caso, quando eu quero testar algum ajuste ou querer ver o paciente cantando, querer ver as dificuldades que eles têm, muitas vezes eu mensuro essas dificuldades com o exame pelo nariz. Mas isso é em outro momento, ou se de repente você tem um exame que não justifica, o exame da prega vocal que seja da estroboscopia que não justifica, muitas vezes eu faço assim com o paciente cantando para tentar descobrir qual é o seu problema. Eu sempre vou tentar descobrir, vou sempre tentar procurar o máximo que eu possa para te dar as respostas que você precisa. Muitas vezes eu sei que é difícil, muitas pessoas já procuraram muitos profissionais, eu entendo muito bem, mas assim a gente se esforça o máximo que consegue para dar essa condição ao paciente de ter um diagnóstico preciso. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de curtir, não esquece de ficar conferindo aqui toda semana no IGTV, tem alguns conteúdos bem legais, eu estou botando toda semana para vocês, não esquece de dar um passadinho aqui. E lá no meu canal do YouTube Medicina da Voz, tem vários vídeos, vídeos fazendo exame pelo nariz, exame pela boca, eu sempre faço em mim, eu acho que é bem interessante para vocês verem a complexidade do exame, para verem como é, e espero que tenham curtido. Um grande abraço!